Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 da Maratona de Farmacologia idealizada pelo nosso perfil no Instagram Farmacologia Fácil. Se você ainda não assistiu as outras duas aulas, a primeira aula de introdução à farmacologia farmacocinética e farmacodinâmica, ou a segunda aula que é um resumão básico de psicofármacos, olhe aqui no nosso perfil e assista, espero que você aproveite, ou pelo link enviado no grupo de estudo. Essa aula então, a aula 3, é baseada no estudo dos fármacos antibacterianos. Na última aula nós utilizamos uma metodologia chamada de R2A, uma metodologia criada por nós do Farmacologia Fácil no ensino da farmacologia, que é o que? Estudar primeiro uma revisão geral da fisiopatologia, da fisiologia ou do alvo da doença, aplicar na prática os conceitos da farmacologia e aprofundar a teoria da farmacologia, especialmente nas interações e mecanismos de ação. Essa forma de dar aula, essa forma metodológica, também pode ser aplicada nos fármacos antibacterianos, mas um pouco diferente. Como aqui nós não temos uma doença de base fisiológica surgindo, nós temos um agente patológico, nós vamos utilizar a revisão para conhecer um pouco desse agente, um pouco do sítio de infecção, aplicar na prática, trazendo os conceitos da farmacologia e da fisiologia para o estudo da doença e da epidemiologia e, claro, aprofundar melhor o mecanismo de ação. É evidente que em uma aula não terá como a gente abordar todos os fármacos antibacterianos, mas fica a ideia para as próximas aulas. Vamos para a aula, então? Antes de mais nada, é importante nós termos a ideia de que o nosso organismo é o principal vetor das infecções. É, realmente, o nosso organismo tem bilhões de bactérias. Dizem que o nosso corpo tem mais unidades bacterianas do que propriamente células. Tu imagina o tamanho do biofilme, da microbiota do nosso organismo. E, de fato, nós vivemos em simbiose com milhares de espécies de bactérias diferentes. Nesse slide, eu trago para vocês algumas das bactérias mais prevalentes do nosso organismo, mas está longe de ser o total de bactérias presente, por exemplo, na pele, nos olhos, na cavidade oral, no trato respiratório, no trato digestório. E parece, até um certo ponto, difícil nós lembrarmos todos os nomes das bactérias. Eu concordo com vocês. Porém, tem algumas regras básicas que nós podemos trazer como básico mesmo, né, para entender a matéria. E depois a gente vai trabalhando as exceções com o tempo. Pois bem, nas infecções e na microbiota do trato respiratório e da pele, nós temos uma maioria de bactérias grã-positivo. Já vamos dar uma olhada no que significa ser grã-positivo quando nós falamos nas bactérias. E no nosso tubo digestório, nós temos uma preponderância de bactérias grã-negativas. Vamos dar um exemplo, né, dois exemplos básicos. A bactéria chamada de Staphylococcus. O Staphylococcus, ele é um dos agentes mais importantes no desenvolvimento, por exemplo, de resistência às penicilinas. Foi uma das primeiras bactérias que apresentou resistência à classe das penicilinas. E ele é um agente normal, um agente que está em equilíbrio na microbiota da pele, por exemplo, no nosso trato respiratório principalmente. E, consequentemente, é um agente causador de várias infecções, tanto de pele quanto do tecido pulmonar. Já quando nós falamos em grã-negativa, nós podemos citar, por exemplo, a Esquilica coli e a Clepsiella, presentes no nosso tubo digestório e que pode causar infecções também intestinais. Se, por acaso, alterar a quantidade dessa bactéria ou o equilíbrio dela com a microbiota comum do nosso organismo. Então, esse primeiro conceito é importante. Nós temos muitas bactérias no nosso organismo, colonizando ele em diferentes locais. Mas daí vem a pergunta, por que será que essas bactérias não causam uma infecção a todo momento? E daí nós temos várias justificativas. Mas duas são as principais. A primeira é que elas não têm capacidade no local onde elas estão colonizando. Se elas invadirem o tecido, aí sim podem causar uma infecção. O maior exemplo disso é a pele. A bactéria Staphylococcus não é patogênica, enquanto ela está no biofirma da pele. Mas qualquer corte, qualquer lesão que abra as portas do organismo vai resultar numa infecção. Bom, mas então aí vem o segundo ponto. Por que a infecção não progride? Ou tem alguma outra justificativa? Tem, porque nós temos uma imunidade que evita que essas bactérias cresçam em uma quantidade descontrolada ou se tornem virulenta. Isso é verdade, realmente, porque até os dois anos de idade nós temos diversas infecções recorrentes devido à falha na nossa imunidade. A nossa imunidade ainda está em construção. Uma vez estabelecida a nossa imunidade, a única coisa que precisa cuidar é numa infecção por uma bactéria estranha ao nosso organismo ou em flutuações da nossa imunidade. Lá, quando nós estivermos na idade adulta, idosa, por exemplo, talvez a nossa imunidade deixe a desejar e volte novamente as infecções a aparecerem. Aquelas infecções comuns, pneumonia por estafelococcus, dentre outras bactérias presentes no nosso organismo. Então, duas justificativas para as bactérias do nosso corpo não serem perigosas num primeiro momento. A invasão é necessária, eles têm que sair do local onde elas estão colonizando o ambiente de maneira normal para que se tornem patológicas e a nossa imunidade fica suprimindo o crescimento e o desenvolvimento patológico dessas bactérias. Porém, tem um perigo que envolve as bactérias, que é a resistência, principalmente aos fármacos que estão agindo contra elas. Por que principalmente? Porque as bactérias desenvolvem resistência não apenas aos antibióticos. Pensa milhares de anos atrás, não existia fármacos antibióticos por tratamento das doenças, apenas agentes tóxicos para as bactérias. Qual que era o maior enfrentamento que as bactérias sentiam, tinham que ter? Era contra o ambiente, a falta de nutrientes ou algum agente citotóxico capaz de matar. Agentes, por exemplo, produzidos por fungos, como hoje em dia se sabe muito bem, muitos antimicrobianos originaram, tiveram sua molécula básica originada da produção fúngica. Então, o fungo é um agressor às bactérias. Então, a bactéria tem uma forma genômica de garantir essa evolução. Exatamente, a resistência é considerada uma evolução seletiva. Isso é muito baseado, está praticamente embasado na teoria darwinista, que era a seleção natural. Num grupo de seres vivos, alguns desenvolvem habilidades que fazem com que eles se mantenham vivos em detrimento aos outros que vão perecer. E aqueles que perecem, então, somem e liberam espaço para aqueles com a qualidade maior poderem ser procriar e aumentar a sua prole. Basicamente, e é isso. E para as bactérias, como que nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia? Já que nós temos uma microbiota, se sabe que algumas bactérias, naturalmente, através de mutação, desenvolvem resistência. Se uma vez você altera o equilíbrio dessa microbiota, utilizando agentes antibacterianos, por exemplo, você libera espaço para essas bactérias existentes aumentarem em quantidade, em número e, possivelmente, numa infecção que elas podem causar em algum momento, elas não vão ter mais o reflexo bactericida do antibiótico. Mas como elas fazem isso? A bactéria, ela é diferente da nossa célula, da célula do nosso organismo. O nosso organismo, ele tem uma forma única de passar a capacidade, a leitura genética do seu núcleo, através da divisão celular. Já a bactéria, não. A bactéria, ela tem um cromossomo, um cromossomo único, que mantém guardado o material genético dela, porém, ela tem DNA móvel. Ela tem estruturas genômicas móveis que circulam pelo citoplasma e que, olha só que curioso, podem ser passadas de um micro-organismo para o outro, de uma bactéria para a outra. E esse DNA móvel, esse vetor genômico móvel é chamado de plasmídeo. E ele é muito utilizado. Nós citamos o plasmídeo lá na primeira aula, quando falamos da era biotecnológica. Exatamente. É muito usado hoje, para a construção de polipeptídeos, o plasmídeo de bactérias. Mas a bactéria utiliza ele para transferir o DNA. E aqui nessa imagem, nós temos três formas que a bactéria utiliza para passar a estrutura genômica dela para outras bactérias. E olha que interessante, para outras espécies de bactérias também. Então, nós temos a conjugação, que é através de um pile. Ela passa diretamente por um canal o plasmídeo ou o próprio genoma dela, o próprio fragmento do cromossomo, que tanto no plasmídeo quanto no fragmento do cromossomo é incorporado na outra bactéria essa característica genética. E ela passa a ter a característica que a bactéria mãe tinha antes. Outra forma é através de um bacteriófago. E olha o perigo que isso significa. Um bacteriófago, um vírus, consegue capturar o plasmídeo de uma bactéria e viajar pelos vetores de transmissão dele e infectar um paciente e passar esse cromossomo, esse plasmídeo de resistência para bactérias do ambiente aonde ele infectou. Isso significa que nós extrapolamos o limite de transmissão bacteriana. Já que o vírus consegue viajar muito mais, ele consegue levar a resistência com ele e infectar uma nova bactéria de um paciente que possivelmente nem entrou em contato com um hospital contaminado ou com alguém com outra infecção. Outra forma que é muito comum também é quando usado um agente bacteriano, antibacteriano, que quebra, que mata a bactéria, ou seja, com uma ação bactericida, o material genético da bactéria é liberado, já que a célula eclode e esse material genético pode ser pelo processo de transformação incorporado por outras bactérias. Então, basicamente, nós temos duas formas gerais da transmissão dessa resistência. a partir de uma mutação genética, uma mutação que acontece com o tempo e que ela vai ser transmitida e também pela recombinação dessa alteração genética por outras bactérias, de várias formas diferentes. Mas na prática, como que funciona, pessoal? Olha só, essa figura mostra um ambiente, uma microbiota do nosso nosso organismo repleto de bactérias que são sensíveis ao antibiótico e outras que são resistentes. Olha o balanço de células. Eu tenho muito mais células sensíveis do que células resistentes. E eles estão em equilíbrio. Essa bactéria vermelhinha aqui, que é a resistente, ela nunca vai crescer, porque ela está sendo inibida na questão da quantidade de nutriente que tem naquele ambiente. Ela não vai conseguir crescer porque tem outra bactéria ocupando o lugar dela. Agora, se eu utilizo um antibiótico, essas bactérias que são sensíveis vão morrer, vão ser degradadas e vão sobrar o que agora? As bactérias resistentes e uma pequena porção das sensíveis. Isso libera espaço para as resistentes crescerem. E agora nós temos um ambiente totalmente diferente. Um ambiente onde eu tinha um ambiente sensível ao antibiótico, agora o resistente ao antibiótico. E esse meio aqui, na verdade, surgiu a partir da divisão celular. As células-mãe passaram o material genômico para as células-filhas e foram se proliferando. Agora tem um ambiente resistente que pode passar para outras bactérias por recombinação. Então, olha o risco que é essa seleção, essa seleção de bactérias no nosso organismo. Isso acontece sempre quando se utiliza antibiótico. É só ter um desenvolvimento de uma resistência de alguma linhagem bacteriana para que possa ter o risco de passagem de uma bactéria para outra. E é por isso que os antibióticos, hoje em dia, trazendo um pouco mais para a prática, ainda são controlados. Alguns anos atrás, eles eram sob prescrição médica, mas na prática existia muita automedicação. Para qualquer dor de garganta, para qualquer tosse, se utilizava antibacterianos. Amoxicilina, azitromicina, ciprofloxacino, qualquer ardência urinar se utilizava o ciprofloxacino ou o norfloxacino para a infecção urinária. Então, a automedicação era muito grande. Pensando, então, no surgimento de cada vez mais pessoas com doenças, com infecções resistentes aos antibacterianos, iniciando com bactérias gram-positivas existentes e passando logo para a linhagem das gram-negativas, buscou-se restringir a prescrição desses agentes, tornando eles controlados. Foi feita a portaria 354, e ela normatizou quem são os antibacterianos que devem ser controlados. Por dose, por via, tópica, via oral, injetável, enfim, foi categorizado. E hoje em dia tem uma restrição no uso. Apesar disso, a resistência diminuiu o surgimento, mas continua em progresso. A batalha não foi vencida. Ainda existem bactérias cada vez mais resistentes. Drogas que foram pouquíssimo usadas para evitar que causem resistência, hoje em dia continuam apresentando, surgem no mercado já com bactérias resistentes a elas. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos mecanismos de resistência. Basicamente, não é muito difícil. É só nós pensarmos no mecanismo de ação dos antibacterianos, Se eles têm um mecanismo voltado a um alvo específico, provavelmente aquele alvo vai ser alterado pela bactéria para que ele não haja sob o tecido da bactéria. Esse é o básico, porém, sobre a célula da bactéria. Porém, aqui nessa figura, mostra basicamente de maneira geral as formas de resistência de uma bactéria. Então, a bactéria, por exemplo, ela pode produzir, sintetizar na célula bombas de fluxo, que são proteínas transmembranares que, quando colocadas na membrana, colocam para fora os fármacos que adentram no citoplasma. Então, o fármaco entra para agir dentro da célula e é mandado embora. É expulso da célula. Pode produzir enzimas. A bactéria pode produzir enzimas que quebram a molécula do antibiótico, do antibacteriano. Isso é uma das principais formas de resistência. De fato, a principal resistência, a primeira resistência bacteriana descoberta foi baseada na produção dessas enzimas. A bactéria ainda pode alterar a permeabilidade da membrana, impedindo que o fármaco entre na célula, impedindo que ele alcance o alvo. Se o alvo, é claro, for interno à célula bactéria. E, claro, uma das resistências mais conhecidas é a alteração do alvo interno da bactéria e, principalmente, a alteração das proteínas sintetizadoras de outras proteínas. Por exemplo, o ribossomo. O alvo muito importante dos fármacos é o ribossomo bacteriano. Porque nós vamos pensar em duas classes gigantes de antibacterianos. Nós temos aqueles que vão agir na parede, tentando quebrar a parede ou malformar essa parede para haver a morte da célula. E aqueles que vão alterar a síntese de proteínas. Porque a bactéria, como qualquer ser vivo, precisa produzir proteínas para se manter viva. Então, essa foi uma forma de não atuar na membrana, que era um alvo da resistência bacteriana, e atuar internamente na produção de proteínas. Só que, mesmo nesse alvo, as bactérias já desenvolveram resistência, alterando a estrutura do cromossomo, alterando os locais de ligação dos fármacos e produzindo proteínas mesmo que o fármaco esteja no local de ação. Então, esses são os principais mecanismos de resistência. E eles são reais, pessoal. Não é brincadeira, não. Essa foto aqui mostra uma placa de Petri, uma placa com agar, com nutrientes para crescimento de bactérias, e um esfregaço bacteriano, provavelmente de um exudato, de uma secreção de alguma infecção de algum paciente, e que desenvolveu o crescimento da bactéria. Essa parte esbranquiçada é a bactéria que cresceu. É colocado numa estufa ótima, com temperatura ótima para o crescimento da bactéria, e, claro, analisado frente à colocação de discos impregnados com antibiótico. Mesmo antibiótico, mesmos nutrientes, mesma espécie de bactéria. Em 2009 e em 2019. Aqui em 2009, provavelmente esse fármaco aqui seja o meropenem. E aqui a micacina. Eu acredito, não dá para enxergar direito no disco, mas acredito que seja. E nesse caso aqui nós temos o quê? Inibição. O surgimento de um halo inibitório. Isso significa que as bactérias tentaram chegar próximo do disco e foram destruídas, graças ao antibiótico que foi liberado. Então esse antibiótico é a bactéria que está aqui nessa placa, é sensível a esse antibiótico. O halo mostrou isso. Não dá para dizer que esse é mais potente que esse, porque cada fármaco vai ter um halo específico. E, claro, daqui a pouco tem algumas colônias perdidas aqui no meio, que não dá para enxergar na foto, o que vai representar não tanto a potência quanto esse, que aparentemente fez um halo muito mais bonito, muito mais fechado. Mas olha que interessante. Mesmo disco, mesma bactéria, mesma placa em 2019. E nenhum halo, nenhuma inibição. Isso significa que a bactéria é resistente. A bactéria, durante 10 anos, se tornou 100% resistente ao meropenem. O meropenem, ele é um fármaco da classe dos carbapenêmicos. Uma bactéria muito famosa, que é resistente aos carbapenêmicos, é a KPC. Clepsiella é resistente aos carbapenêmicos. É uma bactéria hospitalar, multiresistente, muito perigosa, que surgiu há poucos anos e o foco dessas infecções por KPC foram no Brasil. Hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, foram um alvo de várias discriminações em pontos focais diferentes dessa bactéria. E é uma das bactérias que tem menos chance de cura, porque não temos um maquinário farmacológico eficiente, de fato, para combater ela. Muito bem. Quais são as propriedades desejáveis de um antibacteriano? Vamos lá. Não induzir resistência, é claro, resistência de outras bactérias. Toxicidade seletiva, atuar basicamente na célula, alvo da bactéria. Ser bactericida ao invés de bacterostático, mas nem sempre isso é possível, porque muitos bactericidas nós temos bactérias resistentes a eles hoje. Amplo espectro de ação, desde que não cause resistência. O espectro de ação está diretamente ligado ao surgimento de resistência bacteriana e alcançar os alvos moleculares na concentração ideal, principalmente atingindo o mínimo possível da dose para alcançar a concentração inibitória mínima, sem causar efeitos adversos. O que significa isso? A menor dose, quanto menor for, é melhor. Porque assim vai ter menos efeitos adversos, desde que alcance a concentração inibitória mínima, para que haja, de fato, tratamento. O que eu falei no espectro de ação e na resistência? Nós temos espectros de ação diferentes, quando nós falamos do fármaco. Cada fármaco vai ter o seu. O espectro de ação é o tipo das bactérias que são atacadas pelo fármaco, que são sensíveis a ele, que ele tem possibilidade de atuar sobre elas. Então nós temos espectro de ação estreito, estendido e amplo. Estreito, basicamente, são poucas bactérias de um dos tipos, grão positivo ou grão negativo. Estendido, ela vai pegar algumas bactérias, o maior número das bactérias dentro de um mesmo tipo, grão positivo ou grão negativo, e algumas das bactérias grão negativas. E o amplo espectro é aqueles que vai pegar geral, vai fazer uma atuação quase que total das bactérias grão positivas e grão negativas. E o risco de resistência? É evidente, pessoal, se eu tenho uma infecção, e esse é o motivo do grande problema da resistência. Se eu tenho uma infecção por uma bactéria, eu estou atuando sobre ela, mas o mecanismo de vida dela é igual das outras. Então quando eu utilizo um antibacteriano, eu mato essa bactéria, mas eu acabo atingindo as outras do meu organismo, da minha microbiota. E nós temos, ah, nós temos só uma bactéria na microbiota, né? Nós temos bilhões de bactérias. Então, sempre quando eu uso um espectro de ação amplo, o meu risco de ter resistência. Pelas bactérias que vão sendo selecionadas no meu corpo, eu estou promovendo uma seleção natural no meu organismo. É muito grande. Agora, se eu tenho um espectro estreito e certeiro, e é escolhido o fármaco correto, é perfeito. Ele mata só um número pequeno de bactérias, e deve ser uma delas aquela que causa a infecção. Qual o problema disso? Normalmente, quando você faz um diagnóstico, né? A partir da semiologia, a partir dos sintomas do paciente, né? Esse diagnóstico vai fomentar uma prescrição, uma ideia clínica para justificar a escolha do fármaco. E muitas vezes a comprovação de qual bactéria, de qual sítio de infectado, o sítio até é mais simples de você descobrir, mas qual a bactéria que está causando aquela infecção, às vezes demora dias, ou nem é requisitado, se for na comunidade, na comunidade, no ambulatório, muitas vezes não é requisitado a investigação de qual bactéria. É mais uma prática hospitalar. Então, você trabalha de maneira empírica, e basicamente, o médico trabalha de maneira empírica, e é muito provável que a escolha seja de um espectro de ação estendido ou amplo. Dentro do hospital é muito comum. Se faz uma avaliação do paciente, uma avaliação clínica inicial, se opta pelo fármaco provável para atuar naquela infecção, e se espera o resultado do exame. Muitas vezes, nesse tempo, o paciente pode entrar em contato com um fármaco que não é o correto, e acaba desenvolvendo resistência até esperar o diagnóstico, realmente, a seleção de qual bactéria está causando a infecção. Basicamente, não vamos adentrar muito, senão a gente perde muito tempo na nossa aula. Ganharia tempo, porque é uma explicação interessante, porém, nós temos muita coisa para falar na aula. Então, uma diferença básica entre a grã positiva e a grã negativa, que impacta muito no efeito do fármaco, é a presença da parede de peptidiblicano, que é o alvo de uma série de medicamentos dos betalactâmicos, por exemplo. Então, a grã positiva, as duas bactérias, dois tipos de bactérias, vão ter parede celular, que é a parte mais externa dela. Só que é uma diferença muito grande, tá? A parede celular da grã positiva, ela é 90% composta por camada de peptidiblicano. Olha só que interessante. Então, basicamente, se considera que é peptidiblicano, não tem a membrana externa da bactéria, não tem, o peptidiblicano está livre para a região do líquido extracelular, onde a bactéria está. Então, essa parede de peptidiblicano tem dois pontos importantes. Ela é na grã positiva, ela é muito mais importante que a grã negativa, e ela, ela fica livre para contato direto do fármaco. Essa é uma característica da grã positiva. E por isso que muitos fármacos atuam mais em grã positiva do que em negativa. A grã negativa, então, a parede de peptidiblicano representa apenas 10% da parede celular. Ela fica na região periplasmática, né? Onde, que região é essa? É entre a membrana citoplasmática e a membrana externa. A membrana externa, além disso, é uma proteção maior para a bactéria grã negativa. Além de tudo, ela tem várias porinas, né? Várias bombas de refluxo para tirar o medicamento, se caso alcance o peptidiblicano, e também substâncias na membrana responsáveis pela adesão maior da bactéria grã negativa, e também por liberar toxinas para o nosso organismo, tornando a bactéria grã negativa muito mais virulenta, muito mais perigosa do que a grã positiva, muitas vezes. Então, essa diferença morfológica é muito importante quando falamos, quando tentamos justificar por que um fármaco atua mais em grã positiva do que em grã negativa. E quando nós falamos em fármacos que atuam mais na composição, na produção da parede de peptidiblicano, nós falamos em maior atividade em grã positiva. Se grã positiva coloniza mais trato respiratório e pele, já diz tudo, eles são mais voltados para esse tipo de tratamento. Fármacos que têm outros mecanismos de ação, cada um vai ter sua característica, mas vão poder abranger bactérias também do tubo digestório, principalmente genito urinário, que são as grã negativas. Então, isso é uma trilha básica, básica para a gente ir avançando cada vez mais no estudo da farmacologia. E nós temos diversas classes farmacológicas, diversas classes dos antibióticos, e que podem ser divididas de acordo com a estrutura química, por exemplo. Desde quinolonas, aminoglicosídeos, sulfonamidas, clorofenicol, tetraciclinas. Ali nós temos na primeira lacuna, os betalactâmicos. Nós temos os glicopeptídeos ainda. Dentro dos betalactâmicos, está faltando ali os monobactâmicos. Tem ali os carbapenêmicos, cefalosporinas. Então, temos várias classes farmacológicas. Aqui nem tem todas elas. Tem mais umas que não estão nesse slide. E as classes dos antibióticos são divididas principalmente por estrutura. Dentro da farmacologia, nós temos a maior seleção de classes por estrutura básica dentro dos antibacterianos. Isso acontece também nos antifúngicos, acontece também nos antivirais. A estrutura básica dos anti-infecciosos, no geral, é a que seleciona as classes farmacológicas. E dentro de uma classe farmacológica, o que vai mudar, então, é os substituintes dessa molécula, mudando a atividade, mudando o perfil farmacológico, e principalmente a afinidade com o alvo. Modificando, ao passo que a bactéria modifica o alvo, a classe evolui e modifica também a sensibilidade por aquele alvo modificado. Então, nós vamos falar brevemente nessa aula, de uma das classes, uma das mais conhecidas, que é dos betalactâmicos. Outras classes, outras tantas classes, poderemos falar, é claro, em aulas futuras. Então, os betalactâmicos levam esse nome, porque eles têm um anel betalactâmico como base. Lembrando que nós temos as origens naturais da classe dos betalactâmicos, na bactéria penicillium, a bactéria que deu origem às penicilinas, a principal classe dos betalactâmicos. E eles têm, então, tanto as penicilinas, quanto as cefalosporinas, quanto os carmapenêmicos e monobactâmicos, essa estrutura como base. Então, são quatro estruturas, quatro classes presentes na classe dos betalactâmicos. Quem são elas? Penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carmapenêmicos. Essas quatro classes atuam em uma enzima, chamada de transpeptidase. A bactéria, ela sintetiza essa proteína e ela utiliza essa proteína, essa enzima, essa proteína com atividade enzimática, para sintetizar através de ligações cruzadas, utilizar substâncias produzidas, sintetizadas pela própria bactéria, para fazer ligações cruzadas e compor a parede, a membrana de peptidil glicanos. Essas ligações cruzadas, então, são feitas pela transpeptidase. Ela utiliza os aminoácidos, de ala a de ala, junta por ligações cruzadas e começa a formar uma rede, que lá na parede, lá na parte externa da célula, aqui nós estamos dando um exemplo, das paredes da grã negativa, mas era muito mais importante na grã positiva, lá na parede, ela é colocada uma em cima da outra por outra enzima, chamada de transglicosidase. Então, nós temos duas enzimas principais, transpeptidase e transglicosidase. A transpeptidase que faz o primeiro passo e a transglicosidase que faz o último passo, que é a estruturação geral da membrana de peptidil glicanos. Tanto que a transpeptidase leva o nome de proteína ligadora de penicilinas, porque primeiro se descobriu que o fármaco tinha atividade biológica no organismo e depois se descobriu atividade em mecanismo de ação. Então, o primeiro soube que existia uma substância produzida por um fungo, penicilionotato. Aqui, por exemplo, parece até um halo inibitório lá dos antibióticos, que nós vimos antes, um meropenem. Porém, não é. É uma ifa produzindo substâncias. É o fungo penicilion produzindo substâncias que inibem o crescimento bacteriano. E isso foi descoberto, tem controvérsias que diz quem descobriu, quem não descobriu. Mas, se tem uma certeza, em 1928, Alexandre Fêmer começou as publicações sobre o tema. O uso clínico, na verdade, estabelecido por protocolos clínicos apenas em 1941, principalmente fomentado pelas grandes guerras. E, basicamente, então, a inibição da transfeptidase pelas, 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 a classe das penicilinas e também por todos os betalactâmicos, é porque o anel betalactâmico é muito parecido com a estrutura de ala-de ala alvo da transpeptidase. É muito parecido. Então, a enzima utiliza o fármaco literalmente no lugar da estrutura de ala-de ala, que é a estrutura para a construção da parede de peptidio glicano, só que a parede não é construída porque o fármaco tem outros radicais associados à molécula base. Então, basicamente, é isso. Inibição da transpeptidase. Fatores podem limitar essa ação dos fármacos betalactâmicos, como o grau de penetração na região periprasmática, por exemplo, bactérias granegativas, afinidade pela própria transpeptidase. Inicialmente, não existia essa resistência, mas hoje ela é muito presente em bactérias, principalmente granegativas e também granpositivas, claro. E, claro, a presença da enzima betalactamase, que é a quebradora, que é a destruidora de anéis betalactâmicos, que é uma enzima produzida pelas bactérias para a autoproteção, a proteção contra os agentes antibacterianos. E não foi só a penicilina descoberta por origem fúngica, né? Até os anos 50, basicamente, os antibióticos que existiam tinham uma origem de um produtor biológico. Penicilionotato, em 1928, produziu penicilina, Streptomyces Grisel produziu Streptomyces em 44, Streptomyces Venezolai produziu Clorofenicol em 47 e, claro, até a gentamicina em 63. Então, inicialmente, tudo era descoberto a partir da produção de fungos. A partir dos anos 1950, pelo avanço que teve a síntese química, os processos de fermentação, os núcleos naturais descobertos pela produção fúngica começaram a ser manipulados no laboratório e sintetizados em laboratório. Então, por exemplo, o núcleo 6-APA, que é dos aminopenicilânicos, um núcleo muito importante, que é a evolução das penicilinas, também foi convertido no núcleo aminocefalosporânico, dando origem a cefalosporinas. E essas estruturas foram enriquecidas com outras, outros radicais também, de maneira sintética, dando origem através do anel pirrolínico aos carvapenêmicos, dando origem às estruturas sem anéis aos monobactâmicos e também incluindo anéis diferentes à estrutura, dando fruto aos inibidores das beta-lactamases, como o ácido clavulânico, por exemplo. Então, a origem foi mais ou menos essa. Primeiro, uma origem natural e depois uma origem sintética. E uma informação importantíssima, a reação alérgica às penicilinas, da onde surge essa reação alérgica? A cada quebra do anel beta-lactâmico, e isso sempre vai acontecer, pessoal, no nosso organismo, eu tenho gerado na minha circulação uma estrutura chamada de peniciloel, que sozinha não causa nada. Ela é um apteno que não causa efeito nenhum no organismo, porque ela é muito pequena, ela não é reconhecida pelas nossas células da imunidade. Porém, ela tem a característica fisico-química especial de ligação com aminas, um grupo aminos das proteínas, das nossas proteínas citoplasmáticas, das nossas proteínas plasmáticas. E quando ele se liga, quando esse grupamento se liga às proteínas de alto peso molecular, aí ele passa a ser reconhecido pelas nossas células da imunidade como um antígeno e começa uma resposta de hipersensibilidade, uma resposta imune que pode gerar uma anaflaxia. E assim como qualquer resposta imune alérgica é acumulativa. Então, esse é o fruto, é a origem, pessoal, aprofundado para descobrir aprofundadamente a origem das reações de hipersensibilidade às penicilinas principalmente. Muito bem, as substâncias, então, da classe das penicilinas começaram, surgiram a partir das benzilpenicilinas. As benzilpenicilinas que podemos dividir em quatro, penicilina cristalina aquosa, penicilina G procaína, penicilina G benzatina e penicilina V. Esse gráfico, essa tabela, você encontra no site da Anvisa, ele é muito bom porque ele traz informações gerais das doses em crianças, adultos, intervalo da posológico e as doses com ajuste pelo clínice renal, que é muito importante. Muitos fármacos antibacterianos são nefrotóxicos, então, precisam de ajuste renal caso sejam usados. Então, como nós vimos, a penicilina natural teve origem no penicilium, no fungo penicilium, de várias linhagens diferentes, e foi, a partir disso, produzido as penicilinas naturais, principalmente, fenoximetilpenicilina, que é a penicilina V, e a penicilina G, que é a benzilpenicilina, a benzetacil, que nós estudamos hoje. Algumas substâncias associadas a elas fez outros tipos de penicilinas, como procaína, benzetina e sódio e potássio. Então, associada a molécula, dando origem a outros tipos de penicilinas. A fermentação, como nós falamos, deu origem à produção sintética dos núcleos mais importantes, núcleos ativos, por exemplo, o núcleo 6A, das aminopenicilinas, que veio, então, deu uma associação de moléculas mais volumosa, e que diminuiu a afinidade das beta-lactamases produzidas pelas bactérias, que já tinha atividade sobre as penicilinas básicas. Então, quem são as penicilinas semissintéticas derivadas desse núcleo, 6A, principalmente as aminopenicilinas, ureidopenicilinas e carboxipenicilinas, chamadas de penicilinas semissintéticas. Muito bem, nós temos, então, aqui, nessa figura, a estrutura básica das benzilpenicilinas, penicilina cristalina de sódio com potássio, então, associação à molécula lá no radical 2 ali, do sódio e do potássio, que vai causar uma eliminação mais rápida, ela é aquosa, ela é administrada EV e era muito utilizada em infecções da barreira em mata encefálica, porém, através da barreira em mata encefálica, porém, causando muita inflamação e isso era muito perigoso e não é muito utilizado hoje em dia. Penicilina benzatina da depósito, a mais utilizada, ela é hidrossolúvel, o veículo, então, permite o depósito no músculo e liberação gradativa, fazendo níveis na circulação de até 30 dias após a aplicação. Outra, a penicilina IEM, a procaína, que retarda o pico e que fica um tempo de 12 horas na nossa circulação. Nós temos a penicilina V, muito empregada, quando surgiu, porque até então nas penicilinas não existia fármaco antibacteriano vioral. Era só injetável. Então, a penicilina V veio para englobar essa função, ser vioral para tratamento diário, ambulatorial, porém, tinha que ser tomado cinco vezes ao dia e causava muita diarreia e intolerância gástrica. Então, não pode ser utilizado. Qual era o foco das penicilinas, então? Vamos lembrar de todas elas, a mais importante, a benzilpenicilina, ou benzetacil. Tratamentos que eram utilizados, né? Claro, gram-positivos. Então, nós temos ali estreptococcus, por exemplo, estreptococcus piógenis, que causa dor de febre reumática, glomerulonefrite, que pode ser fruto da infecção estreptocóxica e laringites estreptococcus, principalmente esse caso. Outros agentes como listéria monocitogênis, actinomícies, iraele e outros fármacos muito mais seletivos, né? Mas, principalmente, espiroquetas do tipo treponema pálido, ou seja, tratamento da sífilis. O tratamento da sífilis por décadas foi baseado nas penicilinas, nas benzilpenicilinas, na benzetacil. Por que que a infecção por sífilis voltou com tudo? Porque ela era uma exceção do quadro de resistência. O treponema não desenvolveu tanta resistência a as benzilpenicilinas. Agora, o que acontece? As imunodepressões, fruto do HIV, por exemplo, fez com que ressurgisse a sífilis novamente, mesmo com a utilização de benzilpenicilinas. Mas, até hoje, a benzetacil é a base para o tratamento da sífilis. Muito bem. Como a benzilpenicilina, a benzetacil, hoje em dia, é menos empregada do que os tratamentos vioral, muitas vezes, ela é sacada, ela é utilizada para tratamento novamente em algumas infecções recorrentes no dia a dia. Essas infecções tratadas por penicilinas tinham um problema. Elas não atingiam estafilococcus. Estafilococcus, ela produzia, produzia substâncias que não eram, que matavam, que destruíam, matavam ou não, que destruíam a molécula das penicilinas. Então, surgiu uma classe chamada de antistáfilo, substâncias, fármacos capazes, ainda injetáveis, capazes de combater o estafilococcus, aqueles estáfilos resistentes que degradavam as penicilinas. A enzima produzida era chamada de penicilase. Claro que hoje a gente sabe que são todas beta-lactamases, mas até então eram enzimas que só atingiam as penicilinas, era a única classe que existia. Então, o nome ganhou o nome de penicilases. As penicilinases, perdão, penicilinases. As penicilinases, então, destruíam as penicilinas, quebravam a estrutura das penicilinas e conferia a resistência, principalmente, ao estáfilo. Isso gerou a necessidade do surgimento de uma classe resistente a essas beta-lactamases ou penicilinases produzidas pelo estafilococcus. Então, surgiu as penicilinas anti-estafilo. Substâncias, então, de uso EV, que fazem substituições da molécula capazes de prevenir a sensibilidade do fármaco à ação das enzimas. Quem são as substâncias? Meticilina e Oxacilina, utilizada principalmente contra estafilococcus áureus. Além disso, mais fármacos da mesma classe como a carbenicilina e a ticaricilina foram produzidos para tratar bactérias grannegativas com um espectro mais amplo nesse caso. Hidrossolúveis, com a polaridade diferente, o que faz com que ela passasse pelas porinas lá na bactéria grannegativa, diferente da meticilina e da oxacilina que não passavam e não atingiam então bactérias grannegativas. Então esses dois fármacos começaram a ser utilizados contra proteus, E. coli, entrobactérias como clepsiella, itrobacter e até pseudomonas aoriginosas. E assim foi possível tratar também infecções grannegativas. Mas lembrando, só fármacos endovenosos. Por fim, então, foram também produzidos ureidopinicilina que foi muito utilizado para tratar na época e hoje em dia também neumonias bacterianas, infecções pulmonares aonde não se sabia o agente etiológico básico. Não se sabia principalmente se eram granpositivos ou grannegativas. Então, com o espectro de ação estendido. Além do mais, foi utilizado junto com a piperacilina o tasobactam, uma estrutura dos beta-lactâmicos modificada que faz então a inibição da enzima beta-lactamase que impede que a beta-lactamase haja sobre a piperacilina. Então, surgiu o fármacopiperacilina mais tasobactam, o tasocin, até hoje utilizado com o espectro estendido tanto para hemófilos, clepsiella, aqui nota-se então bactérias grannegativas, moxarela, catarrales, muito utilizada então em pneumonia, pseudomonas a bactéria multiresistente hoje no ambiente hospitalar então também utilizou-se muito essa composição para infecções como peritonite, infecções de pé diabético então, resumindo, um fármaco que é mais completo do que todos os outros que tinham na época. Aqui um exemplo do aumento do espectro de ação com a inclusão do tasobactam, o inibidor da beta-lactamase já aumentam principalmente para a presença de bactérias gram-positivas que apresentavam resistência. Porém, não existia um tratamento vioral até então, apenas tratamentos endovenosos como nós vimos, tanto as benzilpenicilinas quanto a meticilina e a oxacilina e as antiestáfilo não eram, não tinham possibilidade de serem administradas vioral. Então, se utilizou o núcleo amino-penicilânico para produzir as amoxicilinas e ampicilinas ou as penicilinas vioral para poder utilizar ambulatorialmente e a automedicação também começou a ser maciça. Qual era o objetivo dessa classe? Principalmente tratar infecções de influenza, a hemófilos influenza em otites médias em crianças. Olha só, esse era o principal objetivo. Porém, ele era, englobava, as aminopenicilinas também englobavam infecções e vias aéreas superiores. Além disso, o grupo amino, né, o grupo amino na presença dessa estrutura aumentava a afinidade pelas porinas, o que fazia, o que permitia a passagem maior em bactérias gram-negativas. Então, o espectro aumentou, pode ser usado via oral e olha só que interessante, a resistência bacteriana começou também a se distribuir em várias linhagens bacterianas. Porque antes eu tinha fármacos EV de uso quase exclusivamente hospitalar com baixo espectro e agora começou a aumentar o espectro e o uso começou a ser comum no ambulatório. Isso também fez com que as bactérias tanto gram-positivas quanto gram-negativas desenvolvessem resistência. Qual era o alvo principal desses fármacos? O uso em crianças. Então, claro que hoje em dia tratar uma infecção uma otite média de influenza principalmente só com a moxicilina em crianças é muito difícil. Se sabe que logo já tem que usar uma moxicilina mais o inibidor da beta-alactamase ou trocar de classe porque já tem resistência quase que massiva do hemófilos e de outras bactérias também à presença nas penicilinas. Quem são os inibidores da beta-alactamase? Nós temos três principais o ácido clavulânico o tazobactam e o sulbactam. O ácido clavulânico vai ser utilizado em conjunto com a moxicilina o tazobactam como nós já vimos ali junto com a piperacilina aumentando o espectro de ação e o sulbactam junto com a psilina. Qual o objetivo? Impedir a ação da beta-alactamase produzida sobre esses fármacos que degrada esses fármacos mantendo o espectro de ação mais estendido ou seja envolvendo também as bactérias resistentes a eles. Muito comum encontrado no dia a dia então por exemplo clavulina morselina mais clavulanato trifamox a ampicilina mais subactam e o tazocin a piperacilina mais tazobactam. Muito utilizados numa segunda opção normalmente é utilizado primeiro um fármaco sozinho a morselina por exemplo sozinha ampicilina sozinha quando necessário e depois evolui para outras classes como os macrolídeos que é outro medicamento ou claro a associação com o inibidor da beta-alactamase porque as enzimas beta-alactamase elas tem vários tipos várias classes que atingem vários tipos de penicilinas vários tipos de beta-alactâmicos 90% por exemplo dos estafilococos os auros hoje produzem penicilases então é evidente que as penicilinas básicas já tem pouca atividade sobre o estafilococos 30% dos aemófilos produzem também penicilases contra então a otite média que acometem então infecções do tipo otite média já produzem penicilases contra as penicilinas 60% ou 80% da moxarela catarrhalis envolve então que envolve broncopneumonia também produz beta-alactamases contra os beta-alactâmicos a Escherichia coli em torno de 50% da Escherichia coli já produz também beta-alactamase então nos anos 60 já tinha muito claro a necessidade de produção de uma classe diferente e surgiu então vários outros várias outras classes como as cefalosporinas com um grupamento diferente na cadeia lateral um grupamento oximino que fez com que elas não sofressem hidrólise pela ação da beta-alactamase então as cefalosporinas a base do surgimento das cefalosporinas das quatro gerações principalmente foi claro também a partir da produção fúngica lá foi impedir ter uma opção contra infecções de bactérias que produzem beta-alactamase e assim nós temos é claro diferenças muito grandes na primeira segunda terceira e quarta geração podemos citar poderíamos citar várias características podemos citar em outras aulas mas o básico é isso são estruturas modificadas que já previne naturalmente a ação de alguma algumas beta-alactamases produzidas pelas bactérias grã-positivas e grã-negativas e cada uma das gerações vão ter características principais usos terapêuticos principais interações medicamentosas a interferência na gestação muda também em cada uma das gerações e temos claro agentes patológicos mais relacionadas para cada uma dessas classes e hoje em dia nós temos a quinta classe de cefalosporinas representada no Brasil no fármaco Zinforo que é um fármaco que tem em sua constituição o ceftaroline porque existe essa quinta geração de cefalosporinas porque as bactérias passaram a não produzir mais beta-lactamase sim modificar o alvo alterar o alvo que é a transfeptidase então teve que ser descoberto fármacos que tem uma afinidade por diferentes transfeptidases já encontradas em estafilococcus estreptococcus enterococcus e pseudomonas então a quinta geração vem a partir disso através de fármacos das cefalosporinas que vão atuar em diferentes transfeptidases já documentadas já identificadas em bactérias muito perigosas no nosso dia a dia então tudo vai em torno da resistência bacteriana o surgimento de novos antibacterianos vem nessa linha e uma das classes mais utilizadas quando é encontrado um fármaco uma bactéria perdão resistente aos beta-lactâmicos é a classe dos glicopeptídeos representados pela vancomicina e pela teclopanina também uma classe bactericida também uma classe que vai interferir na síntese na composição da parede celular com o alvo na síntese da membrana de peptídeo glicanos porém atua em outra enzima não na transpeptidase sim na transglicosidase tem resistência? também tem resistência à vancomicina e à teclopanina a bactéria produz através de um gene através da alteração genética uma transglicosidase diferente aonde a vancomicina também não vai atuar porém quando nós falamos em resistência aos beta-lactâmicos é o fármaco mais utilizado ele é utilizado em grã positivas resistentes às beta-lactâmicos porém são incapazes por causa da estrutura gigantesca de passar por porinas de membrana em grã negativa então acaba que não tem atividade em grã negativa característica importante da vancomicina principalmente ela tem ela é infundida então EV endovenosa uma prática uma informação prática da vancomicina ela é infundida endovenosa ou em gotejo num paciente ou EV direto e se feita rapidamente tem em torno de 5% de todos os casos administrados podem já causar de base uma reação alérgica se for rápido aumenta essa porcentagem enormemente e a resposta imune do organismo é através de um rush cutâneo de um eritema acentuado na região do tórax chamado de síndrome do pescoço vermelho diretamente ligado ao efeito da administração rápida da vancomicina outras características importantes dessa droga é que ela é extremamente nefrotóxica ototóxica e nefrotóxica podendo causar até alterações como leucopenia alterações hematológicas então sempre deve ser utilizada em último caso nenhuma real resistência bacteriana como vários fármacos já citados nessa aula também surgiu a partir da síntese da estrutura do streptomis do fungo streptomis em meados de 1959 porém já apresenta indícios de resistência em 66 poucos anos depois já tinha estafilococcus resistentes a vancomicina em 2002 em Detroit apresentou-se então o primeiro paciente com resistência a vancomicina porém não é tão comum quanto as bactérias resistentes às fenicilinas e às outras classes de beta-lactânicos por isso ainda é opção essa classe para o tratamento de bactérias de infecções resistentes às classes anteriores sempre focando que é infecções de grã positivos aqui nessa figura é interessante porque mostra a construção da parede de peptidium glicanos a ação das cefalosporinas e das penicilinas podemos englobar os outros também dos beta-lactânicos atuando inibindo a transfeptidase que é na ligação do deala a deala e aqui a vancomicina impedindo a transglicosidase de atuar então impedindo a ação na transglicosidase que vai estruturando a membrana de peptidio glicanos então uma ação complementar então aqui nessa figura mostra a criação dessa resistência e algumas opções para o tratamento de infecções que tem como presente a bactéria resistente a primeira resistência então foi as penicilinas até os anos 60 depois a meticilina os anti-estáforo também apresentaram resistência então aos anos 70 e aqui nós temos o MRSA que é estafilococcus resistente à meticilina que na verdade representa uma alta resistência já a todos os beta-lactânicos e como opção é utilizado fármacos com outros mecanismos de ação como quinolonas clindamicina sulfametoxazol mais trimetropina e claro os glicopeptídeos o problema é que os glicopeptídeos que é a classe da vanco também tem também apresentam bactérias já com a resistência por exemplo o visa ou o VRSA que é estafilococcus resistente à vancomicina já tem a resistência então precisa muitas vezes nesses casos de resistência utilizar outras drogas que já que são pouco utilizadas basicamente como por exemplo lina exolida tigerciclina e daptomicina fármacos que são utilizados em última instância só para tratamentos de infecções multiresistentes muito bem pessoal chegamos ao fim da terceira aula da nossa maratona de farmacologia promovida pelo perfil farmacologia fácil esse que você já conhece caso você não tenha assistido as duas primeiras aulas não se preocupe elas ficarão disponíveis aqui no nosso canal no youtube eu como professor fico particularmente muito feliz pela enorme adesão que teve esse nosso movimento essa nossa maratona de farmacologia ao ver que tem tantos profissionais da saúde de outras áreas e acadêmicos querendo crescer tanto academicamente quanto profissionalmente isso me faz lembrar de quando comecei a minha vida profissional depois que saí da faculdade também tinha muitas dúvidas muitas dificuldades e tive que buscar conhecimento a adesão de vocês a divulgação de vocês nessas aulas me motiva muito mais a continuar abastecendo esse nosso canal aumentando o nível das aulas para passar conhecimento dia após dia por isso se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nossos vídeos porque a cada semana nós vamos lançar vídeos novos conhecimentos novos para vocês ative o sininho para que cada vídeo lançado aqui no canal você receba em primeira mão se você gostou das aulas se identificou com a metodologia de ensino e principalmente tem muito interesse em aprender de verdade farmacologia eu vou te deixar um convite venha conhecer a nossa plataforma de ensino farmacologia aplicada 2.0 o link da plataforma da página que mostra todas as informações que você precisa saber está aqui na descrição do vídeo e certamente você vai encontrar no nosso perfil do instagram arroba farmacologia fácil fica o convite e nos vemos lá na nossa plataforma assistindo muitas aulas de farmacologia estudando farmacologia todos os dias e também agora aqui no nosso canal no youtube até mais o o o o o o o